A Mercedes apresentou nesta sexta-feira o W13, o modelo da escuderia que será utilizado por Lewis Hamilton e George Russell na Fórmula 1 em 2022. O carro foi para a pista nesta sexta-feira mesmo em Silverstone, na Inglaterra, no mesmo dia da apresentação, e foi guiado por Russell. O modelo deu algumas voltas em um dos circuitos mais tradicionais da Fórmula 1 na Europa. Hamilton e Russell voltam a pilotar o W13 já na próxima semana, na primeira bateria da pré-temporada da Fórmula 1 2022, que vai acontecer em Barcelona, na Espanha.